Bem, nós estamos aqui mais uma vez, nosso segundo podcast para a Macentro, com uma visita ilustre do presidente do Lar Santo Antônio. Eu sou o Miguel Maral e todos os sábados, a princípio, nós vamos estar trazendo uma entrevista para você de um tema social, político, econômico, financeiro, de todas as áreas, ambiental, na saúde, e hoje nós temos o prazer de estar aqui com o nosso presidente do Lar Santo Antônio, que é o asilo da nossa cidade, para falar um pouquinho do trabalho que ele desenvolve, esse trabalho social importante. Muitas vezes a comunidade não tem acesso às informações, não sabe como auxiliar, e nós queremos aqui, através do podcast Paranacentro, trazer essa informação para todos, para que todos tenham acesso aos meios que possam fazer com que o Lar Santo Antônio dê mais conforto aquelas pessoas que deram suas vidas, lá nós temos muitas pessoas, o Mauro vai estar falando sobre isso, as famílias, a sociedade, pessoas que tiveram cunhos importantes, às vezes, estão lá hoje relegados aos cuidados do asilo, que graças a Deus em Vaiporã isso está sendo muito bem feito. Bom dia ao Mauro Zulo, nosso presidente. Bom dia, Miguel. Bom dia, internautas. É, Miguel, como você disse, Lar Santo Antônio, né? Essa entidade realmente, ela veio para acolher as pessoas, os idosos vulneráveis, né? Nossa cidade aceita muito essa situação hoje dessa entidade. Nós vivemos ali, realmente, a nossa diretoria para cuidar e para deixar pelo menos um pouco de carinho para eles, fazer eles sorrirem, né? A gente tenta isso, Miguel, a gente procura sempre trazer algo diferente para eles, para que tudo aquilo que eles sofreram na vida, né? Porque já são pessoas idosas, são pessoas que às vezes foram esquecidas pela família, pessoas que não têm família, tá? Que a gente não sabe, são muitos que não têm família. Então, aí, a gente tenta fazer isso, tenta tirar um sorriso deles, sabe? Uma boa alimentação, saúde deles, os rebedinhos, sabe? Quantos idosos nós temos lá? Ah, Miguel, hoje são 53 idosos, sabe? São idosos que existem algumas deficiências motoras, existem alguns que têm problemas, como digo, mentais, né? Então, tem pessoas sadias, totalmente sadias, são totalmente independentes ali, né? Mas as pessoas que vão ou que falam de uma entidade que nem essa, que vão lá, elas têm que ir com o coração aberto, com aquela situação de dizer assim, ah, vou lá visitar umas crianças, porque se você for lá pensando que são os idosos e que estão já naquela fase de pouco tempo ainda de, mais de vida só, né? Você vai sair de lá muito triste, mas não faça isso, olhe com muito amor para eles. Você começou na diretoria, o que que te levou a fazer esse trabalho no Lar Santo Antônio? Pois é, Miguel, eu gostei da sua pergunta, amigo. Lar Santo Antônio foi assim, um dia a minha irmã, a Silvana, falou para mim, falou, Mauro, você faz parte da diretoria do Lar Santo Antônio. Eu falei, eu? É. Eu falei, ah, tá bom. E eu almoço todo dia na casa da minha mãe, porque a minha esposa, ela trabalha no banco e o tempo dela para almoço é muito pequeno, né? Então aí eu almoço na minha mãe. E cheguei na minha mãe e falei, mãe, olha, eu faço parte da diretoria do Lar Santo Antônio. Aí ela falou, pois é, antes do teu pai falecer, ele trabalhava junto com a pai. Seu pai e o pai. Foi uma pessoa que lutou muito pela pai. Ederaldo. Ederaldo. Rodrigues Urlo. Esse. A pessoa fica sabendo quem era. Esse cara apaixonante aí. E aí minha mãe falou para mim, falou, Mauro, o teu pai queria cuidar, como ele cuidou da pai, e a pai agora já está se mantendo melhor, e a intenção dele era cuidar do asilo. Então faça parte do seu pai. Falei, beleza. Aí fui lá na pai, no asilo, para perguntar qual era a minha função, conselho fiscal. Beleza. Aí comecei. Eu ia todo dia, perguntava algumas coisas, perguntava outras, a gente tinha. E foi tendo algumas situações, algumas complicações lá de, vamos dizer, administrativo. Relacionamento. De relacionamento, justamente. Aí eu resolvi. Falei, bom, como que funciona a eleição? Aí me falaram como funcionava. Falei, olha, eu vou montar a minha equipe, porque eu acho que a gente tem mais coisas para dar aqui. E assim eu montei uma equipe, chamei, convidei várias pessoas, que hoje, se eu falar o nome de cada um deles, vocês vão falar assim, nossa, esse é bom, esse é bom, esse é bom, esse é ótimo. Quer dizer, a comunidade toda conhece e sabe do trabalho de todos eles. E aí, Miguel, fizemos a nossa equipe, conseguimos a eleição e veio, isso foi em 2019. E aí começou a aparecer alguns problemas, nós tivemos apoio, como temos sempre, das prefeituras. Você era prefeito, sabe, você foi um cara, um parceiro da gente, muito grande. Não posso dizer hoje também que o Gil está sendo um parceiro muito grande da gente, vocês são meus amigos de infância, vocês são pessoas que me acolhem muito bem, sabe, eu não me envolvo em questão política, porque... Nem devo. Não devo, né, então eu agradeço a todos vocês por isso. Mas aí a gente começou e tivemos algumas situações de documentação errada, mas logo no começo eu falei assim, nós vamos conseguir o SEBAS, que é o Certificado Brasileiro de Assistência Social. Miguel, são poucas entidades no Brasil que têm esse SEBAS, esse certificado. E com esse SEBAS, Miguel... Acessaram os recursos federais. Isso, aí veio o Recurso Federal, o Ministério Público pôde fazer doação, nós recebemos carros do Ministério do Trabalho como doação, quer dizer, começaram a vir muitos recursos para a gente. E veio a pandemia, né, que infelizmente, Miguel, você teve uma parte que você estava administrando o município e você teve essa pandemia, sabe? E você percebeu que as coisas foram terríveis. O Lar Santo Antônio é uma entidade assim que, como eu escrevi alguma coisa para você, Miguel, ela trabalha das sete da manhã às sete da manhã do outro dia. 24 horas. Todos os dias não tem feriado, não tem domingo, não tem Natal, não tem dia santo, quer dizer... E nessa pandemia, fazer o quê? Começaram aquelas situações de... Infelizmente, nós tivemos que barrar visitas, tivemos que ficar prestando atenção nos funcionários. Funcionário que tinha alguma... alguma suspeita de gripe ou de covid, tinha que afastar. E daí você tinha... Foi difícil? Você teve um momento que você pensou em desistir ou não? Ah, sim. E essa época que teve o covid dentro do Lar Santo Antônio, Miguel, eu também estava, né, com covid. Eu estava no hospital internado e aí a gente recebia algumas... Algumas cobranças, né? E a gente... Meu Deus, eu ali sem poder sair do hospital, tentando me curar... E as redes sociais? É, e aí a gente foi... O pessoal todo ainda acabando apoiando a gente e tudo que a gente pedia, o pessoal mandava em dobro. Eu dizia para a Edla, Edla, eu acho que a gente precisa disso. Eu falo sempre... Até hoje eu falo, Edla, alguém ouve a gente, porque de repente a coisa acontece. Só quando você já pede. De repente. Os céus te ouvem. Ah, Miguel, eu acho que esse cara que você falou aí, que eu adoro, chama-se Ederaldo, acho que ele ainda cuida de mim. Lá de cima ainda ele cuida de mim. É, Deus abençoe. Então, Miguel, e nessa situação, para a gente conseguir o Sebas, nós tivemos também... Tivemos que procurar profissionais nessa área, profissionais que já faziam vários, aí achamos... Quantos funcionários tem auxílio hoje? Hoje tem 32 funcionários, Miguel. 32 que se recebam. Tem enfermeiros, técnicos? Tem enfermeiro, tem técnico de enfermagem, tem auxiliar de limpeza, tem as cuidadoras, as cozinheiras. Gente, as comidinhas deles lá são maravilhosas, por causa de doações de vocês, né? E aí nós temos também o pessoal da lavanderia, aí nós temos o pessoal da administração, né? Temos assistente social, tem a médica, uma médica que vai lá também. E a gente, sabe, com essas pessoas a gente tenta revezar os dias deles, né? De trabalho, por causa de 24 horas, e conseguir fazer alguma coisa mais especial para os idosos sempre, né, Miguel? Importante, né? Eu só estou olhando o celular aqui porque a gente... Eu pedi o link para o Samuel para a gente já disparar para os grupos. Nós temos aí o grupo, os craques de Vaiporã que querem assistir. Ah, esse grupo, gente. Se você puder me passar aqui, Samuel, eu já envio, enquanto o Mauro vai respondendo a outra pergunta, depois a gente mandar para o grupo, para os grupos unidos por Vaiporã, amigos de Vaiporã nos 60, 70, o que mais? Nossa, Miguel, a turma é que a gente é boa. Muitos grupos aí, amigos de Vaiporã nos 80. Nós temos aí os sapecados anos 80, né? Nós precisamos colocar eles aqui ligados para que eles possam, inclusive esses grupos, esses grupos, não sei se os demais, mas o craques de Vaiporã já fez doações significativas para o asilo. E sobre doações, como é que a pessoa procede hoje? Nós vamos colocar o Pix aqui na... Já está o Pix, o Samuel está me informando aqui. Ah, maravilha. Obrigado, Samuel. O Pix já está na tela para que você que quer fazer uma doação, faça uma doação. E, Mauro, interrompendo você, para o nosso internauta ouvir a importância do trabalho que você faz. E aí o Jornal Paranacentro, com o podcast Paranacentro agora, vai incentivar as questões sociais para que a população entenda a importância das doações até na questão de saúde. Fizeram um estudo agora de mais de 20 anos, de mais de 20 milhões de dólares. Muitas pessoas foram acompanhadas durante a vida. E as pessoas que mais foram felizes, que mais eram felizes antes dos seus falecimentos, eram as pessoas que mais se doavam às questões sociais à população. Então, vou dizer para você que está nos assistindo agora, a importância de você fazer doações às pessoas mais necessitadas. Aquilo que você não pode fazer no dia a dia. Nós temos aí a diretoria do Lar Santo Antônio, que até o Mauro não trouxe a relação para a gente falar aqui. Ah, não, eu achei que sei. Sabe de cabeça. De cabeça. Vamos lembrar esses nomes. Sei da minha turma aí. Porque essas pessoas são fundamentais no trabalho de assistência aos idosos. É uma etapa da vida que o mundo está, o Brasil principalmente, os países menos desenvolvidos, estão cuidando dos mais. Sabemos que as crianças e os idosos dependem das pessoas que estão no meio desta vida. Sim. Então, Mauro, pode falar aí o nome de alguns. Eu sei que você pode esquecer alguns que vão nos perdoar, mas lembrando aí. Eu acredito que não vai esquecer. Pode falar. Primeiro eu vou falar da minha diretoria, então, para vocês. Começa. Eu estou na presidência até dezembro. E depois vem a Edla, que é a vice-presidente. A Sandra Resman, que é tesoureira. A Milene, que também é a segunda tesoureira. Depois vem o Sidão Resman, marido da Sandra, que faz parte da nossa diretoria. O Maruém, o Turquinho, que faz parte da nossa diretoria. O Ademir Pérez, o Formigão, o Butini, o Silvinho Zagunski, a Melissinha, lá do Alto Lagiado, a professora Nerli, a professora Nancy, o Sidney Botelho, o Bistecão, o Biraci. Deixa eu ver. Já estou passando para os grupos aqui. O Rinaldo, o Sargento Rinaldo, o Erivelto, o Erivelto, que é de Furnas. Isso. O Erivelto, eu acho que eu fechei meu grupo. É isso aí. A diretoria. Se eu esqueci algum, me perdoa, meus queridos. Você está falando da eleição. Ah, sim, Miguel. Então, em dezembro, a gente vai fazer... A chapa pretende continuar? Pode ir à reeleição a chapa ou não? Olha, Miguel, não. Eu já estou fechando o meu segundo mandato. Então, como presidente, eu não... O estatuto prevê duas gestões. Eu acho que é até o correto, sabe? É o correto, realmente. E aí a gente tem aquela situação assim. Ah, mas como que a gente vai fazer? Bom, a gente vai tentar compor uma equipe para concorrer à eleição do Lar Santo Antônio. Mas a gente gostaria muito que as pessoas do bem aí, que tivessem interesse, tivessem intenção de se doar, como você disse, para essa entidade, montasse uma equipe. Montasse uma chapa também, fosse lá e dissesse para a gente, Mauro, nós vamos montar essa chapa aqui. Beleza. O que a gente vai fazer? A gente já vai começar a passar todas as informações para quem quiser participar ou concorrer a essa chapa lá. Ou somar a chapa atual. Também, o Lar Santo Antônio tem que ser aberto. Ele não pode ser um Lar Santo Antônio onde a gente vai dizer assim, nós mandamos, nós fazemos. No associativismo, você entende que nós trabalhamos com a Associação Comercial aqui, a CISI, a gente sempre entende que é melhor compor do que bater chapa. Vocês também têm essa mentalidade ali, melhor do que uma disputa eleitoral? A gente trabalha com amor, Miguel. E quando a gente trabalha com amor, é aquela situação assim, tudo que for somar, venha, venha. Ah, vamos montar uma chapa com 18 pessoas? Ah, não, queremos montar com 50 pessoas. Ótimo, nós vamos fazer diferente. Nós vamos tentar mudar o estatuto e pôr 50, 60, 100 pessoas na diretoria. Financeiramente hoje, como é que está o quadro econômico da Associação Comercial? Ele está com as contas em dias, pelo menos? Graças a Deus, em dia, Miguel. As obrigações sociais? As prefeituras nos ajudam, as entidades nos ajudam. Como você disse, alguns grupos, esse grupo mesmo do Crax, vocês uma vez fizeram uma campanha, arrecadaram um dinheiro, mandaram para a gente. Gente, eu vim aqui, tirei foto, tenho que agradecer muito essa molecada de 60, 58, 70 anos que eu vim jogar bola, quer dizer, ninguém joga mais, né? Mas bebe, hein, Miguel? Mas o bebe e o nome Crax é só para lembrar. Crax da cachaça agora. Porque aí chamaram a gente nesse encontro também para trabalhar lá no bar. O bar foi o que tocou o bar, né? Isso. Beberam todo o estoque lá ou não? O Donizete falou, Mauro, para de trazer cerveja, porque tem o horário para entregar aqui, porque esse povo só sabe beber. Beberam, graças a Deus, deram um bom dinheiro para o Lar de Santo Antônio. Posso até dizer o valor, foi R$ 1.750,00 em 5 horas de evento, 6 horas de evento. Ah, não, começou 9 horas, mas o bar começou às 10 e meia, né? É, às 8 horas. As 6 horas de evento. Isso, sabe? Então foi maravilhoso, eu agradeço muito essa turma. Quando eu falo com o meu grupo do Sapecá dos anos 80, pessoal, preciso disso. Ah, todo mundo... Doa também. Doa. Agora, essa semana, comecei uma campanha de cimento, que a gente tem muita coisa para construir ainda lá. Miguel, em dois dias... Você foi um colaborador, viu? O Samuel está passando aí as imagens do Lar. Obrigado, Samuel. Não foi colaborador. Você foi um colaborador, Miguel. E muitos, né? E aí, em dois dias, Miguel, eu consegui 118 sacos de cimento com o pessoal de Ivaiporã. Eu ainda não fiz a campanha com a nossa outra turma, Miguel. Quero ver. Conta para mim, tem alguma história que te emociona mais entre os idosos que estão lá no... Aquela história que você ouviu, que você falou, não, essa é uma história que eu poderia contar em qualquer lugar do mundo e chamaria a atenção. De alguém que teve uma vida, sei lá, e trouxe uma experiência, uma vida rica, ou uma vida de uma família grande, que acabou ficando lá. É. Relegado. São muitos deles. Quando você começa a ouvir alguns deles, alguns, não, né? Todos eles, que eu vou lá todo dia encher o saco deles, você começa a perceber o que é a vida, né? Você tem filhos, seus filhos sumiram, muitos não querem mais saber. Se formam. É. Mas tem uma pessoa especial que eu gosto muito de falar dele, o seu dito. Tem história? Seu dito tem uma história muito bonita. O seu dito, ele trabalhava, e ele conta essa história para a gente sempre, ele trabalhava numa ferrovia no estado de São Paulo. Tinha a esposa dele, dois filhos. Aí, infelizmente, a esposa faleceu e os filhos foram embora para trabalhar em São Paulo. E de lá ele começou a ter de vez em quando algumas... Isso, o seu dito tem, acho que 90 anos, 89, 90 anos. E o seu dito, isso vocês vejam quanto tempo atrás. E o seu dito tinha aquela notícia dos filhos por carta, né? Então, aí vinha a carta toda semana, depois uma vez por mês, depois acabou. E o seu dito não sabia, o seu dito não sabia nem como ir para São Paulo, né? Ele viveu... Como ele veio para ver por lá? Então, aí ele, os irmãos dele, ele tinha os irmãos, aí os irmãos... E ele foi morar com a família. E os irmãos dele, depois que a esposa faleceu, e aí um dos irmãos dele, o pai dele faleceu. E eles tinham umas terrinhas. Aí, a hora de fazer a partilha, chegaram para ele e falaram, dito, ó, o teu valor é isso aqui e tudo. Aí ele olhou e falou, ó... E começou a briga entre os irmãos por causa de valor. Aí o seu dito falou assim, ó, olha, meu pai me ensinou a trabalhar. Então, isso que vocês estão fazendo, brigando por causa do dinheiro do nosso pai, eu não quero esse dinheiro. Pode ficar pronto. Esse dinheiro é de vocês, eu vou embora para o Paraná. Veio. E ele veio embora para o Paraná. Aí, ele ficou perto de Londrina, parece que foi Uraí, que ele ficou um tempo lá mexendo com café. Até que, colhendo café, até que esse proprietário chegou para ele e falou, ó, você vai administrar para mim. Aí, ele começou a administrar essa propriedade. Aí, esse senhor faleceu. O dono da propriedade. É, isso. Aí, os filhos dispensaram o seu dito e o seu dito veio para Jardim Alegre. Aí, continuou cuidando de uma propriedade em Jardim Alegre. Até que a mesma coisa aconteceu. Faleceu a pessoa. Aí, o seu dito veio para o lar de Santo Antônio. A prefeitura que amou. Isso. Então, e o seu dito sempre diz assim, o trabalho é feito por Deus. Deus é que deu o trabalho. Então, se eu ficar parado, o diabo fica em cima da minha cabeça. Tem uma filosofia. Isso. Então, o seu dito hoje, se você for lá no lar de Santo Antônio, ele está cuidando da horta. Se o seu dito vê algum dos idosos que está no sol, os funcionários estão atendendo uma outra situação, ele vai lá. Se alguém pede água. Com 90 anos, ele está fazendo isso? Isso. Se você pede água, o seu dito, vai lá. E se você chega lá, as pessoas que vão lá, por exemplo, o Donizete que vai para cuidar da jardinagem, o seu dito está junto. Se você me mandou uma foto, é dele que você mandou uma foto? É dele. Mas não parece ter 90, não. É, o seu dito. Não parece. Ele é uma pessoa muito especial. Essa é uma história que você tem lá. É. Aí, o seu dito é aquele que você... Ele é muito correto. O seu dito, se ele achar o teu celular ali, ele vai olhar e vai falar, olha, tem um celular em tal lugar. E ele vai ficar cuidando do celular onde está. Ele não... O seu dito é muito especial. Então, esse é um deles. Aí, você vai lá, você vai ver o Jair, que veio lá do Maneco. Teve um problema de, como chama, paralisia, né? Ele tem um lado do... Aí, o Jair é o atleta do Lar Santo Antônio. Ele faz academia, faz... O Jair é um cara muito especial. Aí, tem a Maria. Você chega lá, a Maria Vecchia vem. Ê, bom dia, senhor Mauro. Quem chegar lá, ele... Oi, filho. Oi. Seja bem-vindo, filho. A Maria. A Maria. Qual que é o sobrenome do seu nome? Maria Vecchia. Vecchia. É. Interessante. Então, aí tem a Dona Maria Afuncina, que casou com o seu Ari. Teve um casamento. Lá no Lar. É, eu levei ela no altar para casar. Foi tão bonito. Quantos anos ela tem? A Dona Maria, a idade dela exata, não, mas deve estar ali nos seus 80. E aí, casou? Recente? Não. Faz dois anos que eles casaram, né? E vivem bem lá. Eles têm o quartinho deles, é. Já ajuda a cuidar dos demais? Isso, isso. Eles são especiais também. Você tem a Jade, que você chega lá e ela chega... O homem chegou, o homem chegou. O homem sou eu, né? Toda vez que eu chego, eu tenho que ir lá e puxar a orelha dela. Daí ela dá um sorrisinho para mim. Então, você tem todos. Todos eles têm uma peculiaridade, né? E você se apaixona. Eu... Você disse uma coisa aí, que foi feita uma pesquisa. Pois é, Miguel. Uma pesquisa de mais de 20 anos. Então, essa pesquisa existe... É aquele hormônio chamado hormônio do bem. Hormônio da satisfação, que chama... Citocina. Eu já disse uma vez, eu acho que eu sou viciado nesse hormônio, Miguel. Porque se eu chego em casa e eu não fiz alguma coisa durante o dia de bem, Miguel, eu fico tão triste. Falo, puxa, esse dia não foi produtivo para mim. Então, é fazer o bem. Faz tão bem, gente. Arrepia, gente. É bom isso. E, olha, não é questão financeira, não, gente. É vocês, agora que está passando a pandemia, graças a Deus. A gente ainda tem que se cuidar. Mas é ir lá, é ouvir a história deles, sabe? É pentear um cabelo deles, sabe? É fazer uma unha, como toda turma de vez em quando fazia. Mas hoje já não pode mais, porque ainda não pode, né? Que era o dia da beleza deles. Tem uma equipe que sempre foi lá. Você ir lá na casa das fraldas. Vai lá fazer fralda. Você não precisa de dinheiro. Mas vai te fazer tão bem. São duas horas produzindo fralda. Para quem? Não interessa para quem. Para quem vai precisar. Interessa que vai bem. Então, tem tanta forma de você ajudar, tanta forma de você, que não é só a financeira. Nós precisamos, sim. Quem não precisa de parte financeira para dar um alimento, para pagar um funcionário. Para pagar um funcionário. Encargos sociais. Encargos. Então, Miguel, tudo isso é para isso, sabe? Para você se sentir bem. Toda essa doação que você faz com o amor, com o coração, faz bem. A Santa Dulce dos Pobres, a Irmã Dulce. Eu sigo muitas coisas que eu olho e falo, ela fez e eu tenho que tentar fazer. Não que ela é uma santa, né? E a gente é uns capetinhos que estão aí na vida, né? Mas eu peço assim, eu vou pedir para eles. Eu acho que vai acontecer. E acontece, irmão. Que caso que você pode falar, assim, que foi mais marcante na sua vida, nesse período que você está à frente, vai para quatro anos, né? Que você está à frente do Lar Santo Antônio, como presidente. Tem algum fato marcante que você gostaria de lembrar e a gente pudesse passar para os internados? Eu comecei uma conversa aqui e depois eu... Porque tem hora que a Covid me deixa sem muita continuidade das minhas conversas. Mas eu comecei falando sobre como eu estava lá, né? Como eu comecei no Lar Santo Antônio. E eu cheguei a ter vontade de sair, sabe? Fui convidado até a sair da entidade. Mas tinha uma voz que falava assim, não sai. Você vai ter sua gratificação lá na frente. Eu falei, poxa vida, mas o que eu vou querer? Eu não quero nada. Mas você vai ter. Aí na pandemia, como eu ia todo dia, fazia os exames, eu recebi a primeira dose. Aí, dia 24 de fevereiro, eu recebi a segunda dose. De 2021. E 20. E 20. Ou 21. 21. 2021, justamente. A vacina saiu no final de 20. E como fevereiro são 28 dias, 8 dias depois, no dia 4, eu estava internado. Estava no hospital com Covid. E foi onde deu o surto do meu pessoal. Aí, minha mãe tinha falado que era para eu dar continuidade do meu pai. Não é isso? Exato. E alguém me falava ali de cima, dizendo, não saia. Bom, como eu tinha tomado a segunda dose, eu peguei o Covid. E não foi fácil, sabe? Eu achei que a coisa, eu cheguei quase a ver a viola em caco. Mas, me curei. O doutor Max, ali no Bom Jesus, é um hospital que eu devo muito ao doutor Jorge. Não, o Max. Ao Max também? É. Devo muito ao doutor Jorge, meu amigo do coração. Você teve medo quando você pegou a Covid? Tive, 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 Miguel. De deixar o nosso plano. É, é, é. Eu tive. Mas, eu dizia para Deus assim, ó. Tenta me deixar mais um pouquinho aí, porque eu tenho algumas coisas mais para fazer, né? Bom, aí, chega o Max para mim. Não, primeiro chegou as meninas da limpeza. Ah, seu Mauro, eu acho que, não sei não, mas acho que hoje tem alguém que vai sair, né? Aquilo. Falei, você está brincando? Ela falou, não, seu Mauro, parece que o senhor, acho que o senhor vai sair. Liguei na minha loja, pedi as rosas, que eu falei, eu quero agradecer, né? Olha, eu me emociono. Aí, chega a fisioterapeuta, ela falou, ó, seu Mauro, puxa o ar. Aquelas bolinhas que tem que erguer, tem que baixar. Ela falou, não, acho que o senhor está bem, acho que não sei não, o senhor não vai para casa. Falei, tá bom. Aí, chega o Max, com a máscara, com aquele sorriso por trás da máscara, ele diz assim, você venceu. Você vai para casa. Gente, eu chorava. Chorou que nem criança. Chorava, gente. Aí, o Max virou para mim e falou assim, olha, graças às suas duas doses, você... Resistiu. Você venceu. Então, Miguel, sobre a história minha com o Largo Santo Antônio. Quem me mandou lá? Foi Deus, por intermédio da minha irmã, que colocou meu nome lá. Quem me mandou ficar lá? Minha mãe. Por intermédio do meu pai. Pela história do seu pai, com a parte social. Isso. O seu pai foi um dos fundadores da APAI, né? Ele não foi fundador, mas ele foi uma pessoa que montou a maior parte daquela história. Fortaleceu a APAI. Isso. Eu lembro disso. Aí, Miguel, eu digo assim, né? E Deus falava assim, não sai. Acho que era Deus que falava, porque não pode ser outra pessoa. Não sai do Lar. E aí, ele me deu esse presente, que foi a vacina que eu ganhei do Largo Santo Antônio. Porque eu acho que se eu não tivesse vacinado, se eu não tivesse essa vacina, eu acho que hoje eu não estaria mais aqui. Estaria na estatística, né? Então, eu agradeço muito ao Largo Santo Antônio. Eu devo muito ao Largo Santo Antônio. Eu faço tudo o que eu posso para o Largo Santo Antônio. Então, é isso que eu tenho de história, Miguel, que me marcou muito. É o meu presente que eu ganhei do Largo Santo Antônio. Muito bem. Já mandei para vários grupos aqui o nosso bate-papo. E isso é um estímulo para quem quer fazer a questão social. Saber que as pessoas estão dispostas a usar, mas que precisam de canais. Isso é um canal de Deus para abençoar as pessoas. Cada história é bonita. Eu creio que você tem outras tantas histórias que nós já temos tempo para você contar. Mas o importante é você dizer o seguinte. Você tem sentido a retribuição da comunidade, da sociedade? Fortemente no apelo que você faz? Ou você tem dificuldade? Olha, está faltando isso para o Lar. Você faz a campanha e ela vem automática? Como é que acontece isso? Isso é apaixonante, Miguel. Porque a gente percebe a credibilidade que a comunidade deu para o Lar Santo Antônio. Essa nossa diretoria, ela... Como é que eu vou te falar? É uma diretoria que... Líder, né? Líder da sociedade. São lideranças na nossa cidade. Mas não é nossa cidade só. A região. Miguel, todos os lugares que a gente pede... Eu chego na rua e falo assim... Ei, irmão, aonde que eu vou buscar um saco de cimento? Aonde que você tem conta para eu pegar um saco de cimento? Está assim, gritando. Ele no carro ou eu no carro. Pega lá na Zambuja, pega na Comercial, pega na Castelo, pega na Construñão, pega no Tijolão. Então, não importa. Eu não ouço não. Graças a Deus. Sabe? Eu não ouço não, Miguel. É todo mundo. Aí a gente fala assim... Pessoal, qualquer material que você tiver lá sobrando, um pouco de areia, um pouco de pedra, um pouco não sei o quê, nós vamos buscar. A gente começa a receber telha. A gente recebe telha. O material de construção você recebe constante? Tinta. A gente recebe tinta. Ah, Mauro, sobrou um pouco de tinta. Posso mandar lá? Falei, Deus abençoe. Ontem, Miguel, são coisas que acontecem assim, né? Ontem à noite ligou uma pessoa que eu não posso falar o nome, porque eu acho que... Ele não autoriza? Não, não é que não autoriza, mas eu acho que ela pode ficar chateada. Mas teve uma pessoa que ligou para mim e falou assim, ó, hoje teve uma festinha aqui e tal, tal, fulano fez aniversário. Mauro, ó, sobrou salgadinho, sobrou bolo, sobrou isso, sobrou aquilo, pode levar no Lar Santo Antônio? Eu falei... Ela falou assim, está tudo limpinho. Eu falei, gente, Deus abençoe. Isso daí para eles, você imagina eles comerem aquele salgadinho, você imagina? Então, essas coisas, às vezes, ah, por que sobrou e não pode levar? Eles comem na hora, lá não é, lá não tem como, você não tem como guardar, são 53 comendo, você imagina? Imagino. Então, alimento, gente, alimento tem que ser aproveitado, alimento tem que ser... Então, aí uma pessoa chegou para mim e falou assim, Mauro, posso doar quatro frangos lá? Será que quatro frangos para 53 pessoas? Eu falei, gente, vocês já imaginaram esse franguinho no meio de um arroz bem temperadinho? É, Mauro já me deu fome, eu falei, é isso. Ah, posso levar uma rama de mandioca, mas para 53 pessoas? Só uma rama vai fazer diferença, né? Claro. A pessoa pergunta isso, né? E aí você fala isso aí, é, mas somar ao que você tem, né? Me conta, Mauro, a questão dos prefeitos. O que você poderia dizer aos prefeitos? Por exemplo, eu creio, eu passei pela prefeitura, às vezes o prefeito não tem o tempo e o olhar, às vezes não estou recriminando o prefeito que não, ele não visitou, ele não sabe do seu trabalho, mas o que você pode dizer para todos os prefeitos, os secretários municipais, os chefes de gabinete, o que eles podem fazer pelo Lar Santo Antônio, para que o Lar Santo Antônio se fortaleça mais e a gente continue podendo ajudar os idosos. Qual o seu recado a esses prefeitos? Bom, primeiro, a primeira coisa que eu posso dizer para você, Miguel, quando eu entrei no Lar Santo Antônio, você estava na prefeitura, você era o prefeito. Miguel, todos vocês, como prefeitos, o prefeito atual e você, o atendimento de vocês, não sei se, mas pela nossa amizade, o carinho que eu recebo sempre de você, recebo sempre do Gil, recebo sempre dos vereadores, sabe? É muito grande. Então, é claro, a gente precisa sempre de ajuda, precisa, como você sempre me ajudou, tinha as festas, você, Mauro, vamos lá, vamos lá, nossa senhora, porque a gente precisa arrecadar, primeira coisa, nós temos décimo terceiro, que a gente precisa guardando, assim, naquela loucura. Mas a gente consegue com isso, com o apoio de vocês, sabe? Então, Miguel, olha, os secretários, eu peço, ah, preciso cortar uma árvore, preciso fazer. Não, seu tempo já foi. Você ajudou, a prefeitura ajudou a fazer até aquela situação do muro lá, que nós chegamos para os vereadores e pedimos, olha, nós temos que limpar, temos que fazer isso. A máquina foi lá, limpou tudo para a gente fazer o muro, sabe? Hoje, eu peço, pedi para o pessoal da turma do Gil ali limpar para a gente, porque a gente limpa o pátio cada 15, 20 dias, então tem um monte de entulhos. A prefeitura vai lá, recolhe. E os demais prefeitos da região, o que eles podem fazer? Ah, Miguel, é os nossos convênios, veja só. Você tem convênio com quantas prefeituras aqui da região? Hoje, nós temos convênio com Ivaiporã, Ariranha, Jardim Alegre, Cândido de Abreu, estamos fechando Nova Tebas, estamos fechando Manel Ribas, agora acho que essa semana já fechamos Manel Ribas, tinha alguns probleminhas burocráticos, mas já resolvemos. E outros municípios também, Burrasópolis, por favor, a gente... Lidianópolis tem? A gente não tem, sabe? Mas também nós temos um problema, Miguel. Pedir para o Mandu lá, que o Mandu é ótimo nessa parte. É, então, mas é que a gente também tem um problema, Miguel. Por isso que eu estou pedindo cimento. Cimento, aí depois a gente transforma em outros materiais, lógico. Mas a gente tem que construir mais quartos. Para você receber mais... A comunidade está ficando pobre, né? A gente está percebendo que depois dessa pandemia... O poder aquisitivo caiu. O poder aquisitivo caiu. E subiu muito o material de construção, né? Também, né, Miguel? Também. Eu acho que enfraqueceu o empresariado e os custos das coisas aumentaram muito. Isso. Mas os prefeitos, nos convênios, você pode falar isso, e a gente tem que incentivar isso, a investir em valores importantes, né? Porque eles vão precisar do Lar Santo Antônio. É. E eles não têm essa estrutura nos seus municípios. Nem comporta, às vezes, o município tem uma estrutura do porte do Lar Santo Antônio. É, é o que você disse, né? Na verdade, algumas prefeituras, assim, elas... Desculpa o que eu vou dizer, eu não quero ofender ninguém, mas... Mas vai falar a verdade, é importante. Às vezes, algumas pessoas, elas olham os idosos como sendo assim, Ah, já estão terminando, eu não vou investir neles, sabe? Eu não concordo com isso, porque eles já deram tudo o que eles puderam dar na vida deles. Alguns tiveram sorte, outros não, né? Outros estão ali largados mesmo, abandonados. A gente pode dizer isso, mas a gente cuida. A gente é chamado pelo Ministério Público, uma pessoa que está carente, está precisando, ou está vulnerável, vamos tentar pôr para dentro. O Ministério Público te chama com constância para atender esses casos? O Ministério Público é uma bênção para o Lar Santo Antônio. Que contribui ainda, você disse, né? O Ministério Público é uma bênção para o Lar Santo Antônio. A gente tem apoio do Ministério Público. Quem que é o promotor aqui que atende a sua área, a sua questão social? Todos? Miguel, eu não posso ficar falando o nome deles, porque eles são tímidos. Eles nem querem isso. Não querem, eles não querem que digam o nome. Mas a gente pode dizer, né? A comunidade sabe quantos promotores tem e todos eles ajudam, sabe? Eu não posso ficar falando o nome. E você consegue atender os casos que eles solicitam, não? A maioria das vezes a gente tendo vaga, né, Miguel? A gente precisa ter vaga, né? E se não tem? É isso que é a minha pergunta. Se não tem vaga... Como é que fica um idoso abandonado, sem nenhuma chance? A gente tenta encaminhar para algum outro lugar. Já aconteceu de você não poder atender e não conseguir encaminhar? Ou tenta remanejar, né? Não, não. Isso não. Isso não. Quer dizer que você sempre está de portas abertas ali para salvar uma pessoa, né? Vamos ser francos. Para a pessoa evitar de ficar na rua, ficar abandonado. É, Miguel. Sabe que às vezes você tem aquela situação assim, a pessoa vulnerável. O que é a pessoa vulnerável? Você tem uma denúncia. Aí envolve os órgãos públicos, envolve o Ministério Público e o Lar Santo Antônio. Aí nós vamos lá fazer a visita. Aí a Débora quem faz. E o acolhimento é só feito dessa forma. A Débora faz assistente social. Assistente social. Aí você faz a visita. Ah, ele é maltratado. A gente percebe que a família está ali, só queria o dinheiro dele, que dá pão e água para ele e vai usar o dinheiro para outras coisas, sabe? Tem idoso que na sua aposentadoria, a hora que chega no Lar Santo Antônio, já tem um monte de empréstimos que os filhos ou que os parentes fizeram. Ou que ele mesmo, Miguel. Geralmente. É a família que usou a aposentadoria dele para fazer empréstimos. Ele não tem nem muita consciência do que acontece já, sabe? Aí a família... Aí a hora que a família percebe que o dinheiro dele já vem pouco, porque já está o empréstimo feito, aí ela fala assim, ah, tem que pôr ele lá no asilo. Entendi. Acontece isso com frequência. Muito, Miguel. Muito. Infelizmente, sim. E daí a gente pede para a comunidade. E a comunidade faz assim, Maurão, quanto você precisa? Ah, eu preciso de cinco. Sabe quanto chega? Quinze, vinte, trinta. Que Deus é bom. Você não sabe, Miguel. O coração dessa comunidade, o coração desse povo é grande. Às vezes, uma vez chegou um rapaz, que ele é catador de papel, a Elayne pode contar essa história, porque foi com ela que aconteceu. Chegou um catador de papel, bateu palma lá na porta do Lar Santo Antônio, a Elayne foi atender, ele tirou um dinheiro e falou, olha, eu queria dar esse dinheiro aqui para o Lar Santo Antônio. Mas como assim? É, Deus é tão bom para mim que eu vou dar esse dinheirinho aqui para o Lar Santo Antônio. Não tem valor, não tem mais o coração dele. Ontem, essa coisa que aconteceu dessa pessoa aqui, mandou o que, porque eu acho que eles esperavam muito as pessoas e de repente foi menos, sobrou um monte de salgadinho, sobrou um monte de bolo, tudo. Aí, ah, Maurão, mas você acha que aceita? Eu falei, você acha que vai ser bom? Eu falei assim, olha, eu já conquistei, o Lar Santo Antônio já conquistou o que eu mais queria, é o coração da pessoa, sabe? E é isso que a gente precisa, o coração das pessoas. Ah, vou, tem uma blusa aqui que não me serve mais, o que eu vou fazer? Ah, vou levar lá no Lar Santo Antônio. Sabe, a primeira coisa que as pessoas pensam, até o Ricardo, o Ricardão da nossa turma, o Ricardo não, o Paulo. O retorno, você aqui, da nossa conversa, ele atrapalha a transmissão se a gente ver aqui, não, o retorno? Ok. O Paulo, o Paulo está de outro? Pode continuar. Ele mandou para a gente um monte de jaqueta de couro, aí, a hora que eu levei lá no Lar Santo Antônio, os idosos colocaram, até, eles usam toda hora as jaquetinhas, jaquetinhas não, né, jaquetonas bem quentes. Deus abençoe, viu, Ricardo? Levou lá. É, ele levou para mim e eu levei lá. Então, Miguel, essa é a situação, as pessoas lembrarem do lar. Ela não era lembrada, o Lar Santo Antônio não era lembrado. E, de repente, começou a ser lembrado. Ah, vamos fazer uma festa? O Lar Santo Antônio está lá. Vamos fazer outra festa? O Lar Santo Antônio está lá. Presente. Fizemos a rifa do Daniel. Foi maravilhoso. E a camisa do Hulk? Como é que você conseguiu? Me conta essa história. Primeiro, você conseguiu um violão do Daniel, o cantor Daniel. Bom, gente, para quem entrou agora, às vezes, nós estamos aqui com o presidente do Lar Santo Antônio, Mauro Zurlo, casado com a Cláudia da Caixa Econômica, né, filho? Ele é brava. Do seu Ederaldo e... Eu amo demais, mas é brava. Viu? Do seu Ederaldo e da dona... Antônia. A dona Antônia. É, essa é a matriarca. Então, nós estamos aqui fazendo esse trabalho, que é um resgate e trazendo a público as dificuldades, as histórias que o Lar Santo Antônio, que é o nosso asilo aqui de Ivaiporã, que atende Ivaiporã e toda a região, passa e o trabalho que o Mauro, juntamente com a diretoria, desenvolve aqui em Ivaiporã. Continua a história das jaquetas... Então, a camiseta, Miguel. A camiseta do Hulk, do jogador Hulk, como eu disse assim, né, eu tenho uma pessoa que eu tenho muito carinho por ela e eu tenho uma convivência com a minha vida, assim, foi acompanhada por eles, que é o doutor Jorge Cauano. Ah, eu estou falando do doutor Jorge Cauano porque quem doou a camiseta foi o Alexandre, o Ti Cauano. O Ti tem contato com o Hulk. É, ele tem contato, na verdade, com o empresário do Hulk. O Ti, ele é um... O Ti é um marketing da Nestlé, ele? É, ele é uma pessoa bem sucedida lá na empresa da Nestlé. E aí, um dia, ele liga para mim, Mauro, você quer uma camiseta do Hulk da Seleção Brasileira assinada? Porque eu também acho que esse cara devia estar lá dentro, sabe, gente? Não é puxar saco só porque eu tomo com a camiseta dele, não, mas o cara joga bem. E aí, eu falei, camiseta do Hulk, Ti? É, daí você faz uma rifa. Eu falei, Ti, manda para nós. Aí, ele mandou a camiseta, mas a gente estava fazendo a rifa do violão do Daniel, né? E aí, aguardamos. E agora, nós, há um mês atrás, nós resolvemos fazer essa rifa a nível nacional. Então, ela... Para você comprar o número dessa rifa, você tem que entrar num link... E está indo bem? Olha, Miguel... Está, está sim. A gente está conseguindo... Vamos divulgar isso aí, né? Dez reais, né? É, a gente está... Esse link aqui... É, termina agora dia 30, né? Essa rifa termina dia 30. O que eu preciso, até, Miguel, eu gostaria muito da tua ajuda disso, então. Colocar nos sites dos fãs do jogador Hulk, né? Que eu não consegui colocar ainda. Eu sou o cara... Ele deve ter o fã clube do... Isso. Vamos ver se aí, Samuel, para a gente colocar esse link lá no fã clube do Hulk. Eu sou... É, isso, Samuel. Porque eu sou aquele cara que faz aquele sinal de... De fumaça. De fumaça, sabe? Eu não manjo dessas coisas aí, não. Então, eu preciso da ajuda de vocês. E eu sei que... Vamos contar com a gente, a nossa equipe aqui, velho. Já está se colocando à disposição. Além disso, vamos colocar o vídeo do Hulk no nosso site. Isso. Ele tem um vídeo com o Hulk. Tem um vídeo com o Hulk. Oferecendo a camisa dele ao Lar Santo Antônio. Isso, gente. Não, o Hulk está de parabéns pela ação aí. E o Ti também, né? A gente quer trazer o Ti. Ah, esse é o Alex. Quero fazer esse convite aqui de público ao Ti do Dr. Jorge. O nome dele completa comigo. Alexandre Cauano. O Alexandre Cauano, que tem uma trajetória. Ele trabalhou em vários setores da Nestlé. E hoje, eu não sei qual setor que está, mas eu sei que ele passou pelo marketing. E eu gostaria da presença dele aqui, que a gente pode agendar para a visita dele de fim de ano aqui. Viu, Ti? Eu sei que vai chegar em você essa entrevista do Mauro, porque você está lembrado aqui agora. Agora, já está o convite aberto do podcast Paranacentro, para que você venha para... Falar da sua vida, meu filho. Da sua vida, da sua trajetória, que é um orgulho para Ivaiporã, né? Verdade. Na semana que vem, nós teremos aqui o Marcos Amaral, que era engenheiro da usina nuclear de Angra 1 e 2, também Ivaiporãense. Meu irmão, ele vai trazer a entrevista aqui, contando, falando sobre energia nuclear, sobre a participação dele no mundo da energia nuclear, que saiu de Ivaiporã e hoje está trabalhando na África do Sul, atendendo a usina nuclear da África. Então, Miguel, mas aí você vai dizendo assim, os nomes dos Ivaiporãenses que estão, que cresceram aí fora. São muitos, viu, Miguel? Muitos, nós temos muitos exemplos. Muitos aí, muitos. Vamos chamar todos aqui. Muitos, muitos, muitos. Então, aí nós tivemos essa situação da camiseta, estamos fazendo, a gente pede a colaboração, é R$10, você tem que preencher um cadastro ali, para que daí te mandem o teu número de sorteio. Sorteio online. Por lá, é online. Nós contratamos essa empresa, porque a gente foi atrás das entidades, perguntando quem que poderia fazer, quem que estava fazendo, e daí passaram essa entidade, e realmente essa entidade, pelo que a gente está percebendo, é uma entidade idônea. É uma empresa, perdão, é uma empresa idônea. Que bom. E aí a gente está em cima disso. Nós vamos ter o violão de novo para fazer, daqui a um tempinho. Já que você está falando de rifa, Miguel, eu vou falar algumas coisas que a gente está, campanhas da gente. Certo. É importante, é importante. Nós temos o Pix aqui, que está na tela já, para você fazer uma doação agora, ou amanhã, ou o dia que você puder. Guarda esse número, mas fala das campanhas que estão agora, nesse momento, que o Lar Santo Antônio está fazendo. Certo. Miguel, sabe aquelas tampinhas de garrafa pet? A gente guarda. Sabe aquele lacre da cerveja? A gente guarda. Sabe aquela cartelinha do remédio? A gente guarda. A gente guarda para, na hora que a gente percebe que tem uma quantidade razoável, a gente vai em cima de, ou trocar pela cadeira de rodas, ou o coelho, que é do ferro velho coelho, ele vai lá e fala, amor, eu posso pagar tanto. E a cadeira de roda custa tanto. Então, aí a gente vê qual é mais viável. Porque, infelizmente, agora, por causa dessa oscilação muito do mercado, a gente tem que ir atrás. E a gente tem que dar valor ao que a gente recebe. Os centavinhos lá são bem aplicados. Importante, importante. Então, essa é a campanha. Tem alguns lugares, a gente vai colocar uns adesivos, tem alguns lugares que a gente vai pedir para deixar para arrecadar. Essa é a campanha dessas... Você tem nos mercados também um cofrinho do troco. Conta isso aí. Quais mercados que tem quem vai por lá? Inclusive, todos podiam ter. Nós temos vários lugares. Um que é, cara, ponta firme mesmo, acabou com o macho, é o Hugo da Lotérica. O Hugo, ele tem as nossas caixinhas. Ele mandou fazer a caixinha, ele tem lá, e as moedinhas aí todo final de mês. Eu acho que não dá o valor que ele deposita para o Lar de Santo Antônio. Eu acho que dá menos, mas... Ele completa. Ele completa. Ele fala, ah, o Maurão, deu tanto. Eu olho o valor e falo, ah, não acredito. Mas, Deus abençoe esse meu filho, né? Eu chamo ele de filho também. O Hugo é um exemplo, né? É. Um bom exemplo. Uma pessoa maravilhosa. Aí, o Paraná, o Paraná Centro. A primeira campanha que foi feita, foi feita para o Lar de Santo Antônio. É, o Paraná Supermercado. O Paraná Centro vai ajudar, pode ter certeza. Mas, o Paraná Supermercado, foi a primeira campanha feita aqui em Vaiporã, do Troco Solidário, foi para o Lar de Santo Antônio. Aí, teve as outras entidades, que eu acho que eles estão certos. É, cada três meses... Eles vão trocando a entidade. Isso. E a gente, parece que agora, em junho ou julho, volta o Lar de Santo Antônio de novo, porque já fez todo o ciclo, né? Certo. Aí, nós temos os outros mercados que, eles nos ajudam com o Troco Solidário também. Nós temos o Nota Paraná. Toda nota que você... Ah, você não colocou o CPF, né? Você não pode pôr o seu CPF. Se você não colocar o seu CPF, tem os lugares que a gente tem para coletar. Isso daí traz um retorno também para o Lar de Santo Antônio. E a gente também pede para que doe essas notas. Ah, nós temos uma coisa que está marcada para a segunda semana de julho, Miguel. Nós vamos começar a fazer o nosso terceiro frango com polenta, Miguel. Muito bom, hein? Já foi. Paixonante esse negócio. Tem que trazer os grupos aqui, né? A gente engorda, a gente engorda ali, viu? Mas, a segunda semana de julho, a gente vai fazer o nosso frango com polenta. Aí, nós vamos passar o comércio pedindo a colaboração. Porque a gente faz um banner, Miguel. Um banner bem grande. E, no banner, a gente coloca os espaços de cada empresa que nos colabora para fazer a propaganda deles. E esse recurso é também para ajudar nessa festa que a gente, hoje, a gente também consegue guardar um pouco desse dinheiro para o décimo terceiro. Então, a gente já começa a trabalhar com o décimo terceiro aí. E todos os eventos, aqueles R$ 1.700 que vocês nos deixaram conseguir ali, já está guardado. No encontro do primeiro encontro de craques, né? Já vai, já está somando. Mas, teve uma ação lá que deu um valor bom, né? Eu lembro, uma outra ação já no grupo. Ah, não, mas isso foi o ano passado, que nós já torramos esse dinheiro. Nós já torramos. Deu valor, qual o valor que é? R$ 2.000, não sei o quê, sabe? E, em questão de, acho que é o quê? Dez dias? Exato. Os craques, eu falei, olha, gente, doa R$ 10, quer dizer, são 200 pessoas doando, sabe? Nós vamos pôr o link lá da sorteia da camiseta do Hulk e já vai sair de lá um monte. Obrigado. Então, esse frango com polenta, a gente já está preparando. Já, já vai estar o cartaz aí em todos os lugares. A gente está estipulando um valor que seja um valor legal. A comida é maravilhosa, gente. Vocês vão engordar aqui. Não vai engordar, não. Não fala isso. Vão comer bem. É, Miguel. Então, a gente tem essas situações assim. Eu peguei aqui porque, às vezes, eu esqueço alguma coisa, tá? Isso é importante. Olha as tuas anotações aí. Deixa eu só ver aqui, Miguel, se tem mais alguma coisa que eu... Você precisa abordar, né? Olha, a Casa das Fraudas, gente. A gente também agora, a gente está tentando colocar a máquina das Fraudas infantis, tá? A gente vai ter uma reunião agora, dia 24. Sou eu, a Maristela Gil. A fralda não é para infantil. A fralda é para idoso. Para idoso, sim. É fralda adulta. E ajuda muito o lar. Nossa senhora, Miguel. É apaixonante aquilo. Essa última vez eu não pude ir porque eu estou com umas pedrinhas no rim e meu problema de circulação na minha perna também. Agora já estou bem. Mas... Estou bem, né? Estou bem esses dias aí. E a Casa das Fraudas, a gente vai lá, Miguel. São duas horas que você fica lá dentro. Que passa, que você fala, opa, mas já acabou. Fazendo fralda. Fazendo fralda. Aí você fala, para quem vai essas fraldas? Quando o Lar Santo Antônio vai, é para os idosos do Lar Santo Antônio. Mas quando vão as outras pessoas, acho que hoje é a Coamo, ontem foi a Coamo. Aí toda aquela fralda, foram 15 pacotes. Um pacote de fralda dá 45 fraldas. Então, você imagina fazer 450, 600, quase 700 fraldas em um dia. Produzir 700 fraldas em um dia, gente. E essas fraldas vão para as pessoas que precisam. E tem gente que precisa. Tem muita gente acamada, né? É precisando. E a gente percebeu que aquela máquina, ela foi doada pela Sicredi. E estava lá parada. Aí eu falei assim para o Marco Aurélio. Falei, Marco Aurélio, a gente tem que tentar fazer alguma coisa. Aí a Maristela também se propôs. Aí a Sicredi pediu para essa reunião agora, dia 24. Eu já antecipei a Igreja Seixão Noiê. Ela está parada. Eu pedi para a esposa do Edmundo, para a Lucinha, para ver se a gente poderia usar. E ela tem uma reunião esse final de semana. Hoje, ela está lá em Londrina conversando com os líderes da igreja para ver se eles liberam para a gente. Aí a gente não vai pagar aluguel. E aí a gente vai ver se consegue pegar essa casa das fraldas dos... Que produz fralda para adulto, para ver se a gente pode levar tudo para lá, para a gente não pagar aluguel. Então, a gente está tentando começar alguma outra coisa. O que a gente precisa? É o que eu falei para você, Miguel. No que eu posso ajudar para fazer a ocitocina vir no meu coração aqui? E melhorar o seu bem-estar, né? Mão de obra, se doar. Às vezes a pessoa não tem o dinheiro, mas tem o tempo, né? Tem o tempo. Isso é bacana. E a pessoa liga para onde? Me dá um telefone, porque a pessoa de contato pode dar o seu telefone, o seu WhatsApp. Qual o telefone? O meu WhatsApp é 99979-2502. Repetindo? 99979-2502. Ou a pessoa pode ir no Lar de Santo Antônio, passa o endereço aqui atrás do posto Petrobras. Você estava falando da Maristela aí. Atrás, ali, próximo. O Lar de Santo Antônio, ela ir lá e se fazer um cadastro lá, alguma coisa? Não, pode ir também. Olha, o Zé Carlos, lá da PS Camp, que ele é um dos membros da diretoria do grupo da Casa das Fraldas. Eu não sou membro do grupo da Casa das Fraldas. Ele é o presidente, o Zé Carlos? Eu acho que o Zé é o presidente. Mas, se quiser também conversar com a gente lá na Casa dos Parafusos, a gente está lá e... Desculpa a mercandagem aí. Não, não, essa é a importante informação, informação social. As pessoas, às vezes, querem ajudar, mas não têm o contato, não sabem como fazer. Muitas pessoas, Miguel. Muitas pessoas têm medo até de fazer doação, que dizem assim, mas será que vai ser bem utilizado? Então, procure esses canais, esses canais de lugares do bem que você ouve falar, sabe? As fraldas, muito importante, muito importante para o nosso município. Rapaz, 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 não é rapaz, é apaixonante. O Abrigo dos Animais, eu sou apaixonado por gatos, por cachorros, sabe? É legal, maravilhoso o trabalho. Temos a Apassur também aqui. A Apassur, que a gente tinha que dar um apoio maior também. Vamos construir parte da sede agora. Você foi presidente da Apassur. Eu fui o fundador, presidente fundador. Queimou, né? Ela queimou, agora já tem um projeto para fazer a construção do primeiro espaço e a gente vai trabalhar com isso, é importante. Muito legal. Então, nas questões sociais, Ivaiporã precisa bastante coisa ainda, eu entendo. Mas tem muita gente já trabalhando pelo bem das questões sociais, das famílias menos favorecidas, isso é muito importante. Então, Miguel, e claro, financeira, mas, Miguel, você ir no lugar, produzir uma fralda, você ir num lugar, falar assim, ah, hoje precisamos de gente para assentar tijolo, sabe? Que o tijolo já está lá, o cimento já está lá. Aí você está construindo lá, eu vi umas fotos. O que você está ampliando lá no Lar de Santo Antônio? Conta para a gente. É, lá nós temos bastante coisas ainda para ser feitas. Nós temos uma situação, assim, para a próxima diretoria. O que a gente vai tentar fazer é montar todo o projeto que está sendo estudado, muito bem estudado, para seguir as normas da vigilância sanitária, sanitária, as normas, todas as normas do Estatuto do Idoso, né? Então, aí lá nós temos a cozinha que nós temos que adequar. Mas o que vocês estão construindo lá? Hoje? Agora. Eu vi as fotos. Pois é, Miguel. Hoje nós vamos construir, vamos desmanchar um lugar lá, que ele está bem ruimzinho, já é antigo. Lá nós vamos fazer a lavanderia com uma sala para depósito de materiais de limpeza. Nós vamos fazer uma rampa em cima, nós vamos fazer uma sala para os funcionários, uma sala legal que tenha lá a cama, que tenha a televisão, que tenha o sofá, um banheiro legal para eles, para o descanso deles, sabe? E aí, do lado, nós vamos fazer uma sala para guardar fraldas. Já está em construção? Não, o projeto já está feito, nós vamos começar. Nós temos que contratar mão de obra. Muita coisa a gente ganha de mão de obra, sabe? Mas a gente tem que contratar mão de obra e a gente está fazendo agora, primeiro, a coleta de materiais também. E na questão dos recursos estaduais, como é que estão os convênios com o Estado? Ah, está ótimo. A gente está recebendo federal e estadual, a gente está recebendo. A gente tem projetos. Olha, Miguel, nós temos uma van do Estado, quer dizer, temos um recurso que já está depositado. Fizemos um projeto em 2020. Aí você tem que fazer o levantamento de custo, mandar para eles. Uma van adaptada para os idosos. Começamos com 18 lugares a van. Foi aprovada em 2021. Mas, quando foi aprovada em 2021, essa van adaptada, que custava R$ 178.700,00, ela mudou para R$ 236.000,00. Aí tivemos que adequar a proposta. Aí pedimos um aditivo. Aditivo, aí o governo falou, aditivo nós não damos, mas vocês têm que cumprir o objeto. A gente pode mudar o objeto? Isso, meses, que vai trabalhando em cima disso. Pode, mudamos o objeto. Aí fizemos o levantamento do valor para comprar uma van com 15 lugares. Adaptada. Caiu o custo? Caiu. Caiu. Na época ficava R$ 196.000,00. A gente falou, bom, a gente consegue uma diferença de valor e vamos comprar. Tá. Aí, até ser aprovado, Miguel, as coisas mudaram de novo. Infelizmente, vocês estão acompanhando, se você for no mercado, a batata custa R$ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10,00 reais. Todo dia sobe um centavinho, mas sobe. E, infelizmente, o veículo também está assim. Aí, Miguel, agora estamos naquela sim. O valor que nós conseguimos, colocando um pouco a mais de contrapartida do Lar Santo Antônio. Uma van com 11 lugares. Está para ser aprovado pelo Estado. Então, o Estado aprovando, a gente acha que agora... Ah, outra situação. Fecha a compra. Mas, Mauro, nós só temos para ir daqui a seis meses para entregar e não garantimos preço. Então, está difícil. O governo está percebendo e não somos só nós. São todas as entidades que têm essa situação. Já faz um ano, pedimos prorrogação de prazo, aceitaram prorrogação de prazo. Mas, não está fácil de você executar esse convênio. Planejamento está difícil. Mas, você acredita nessa nova ala que você falou aí, o que vão acontecer? Você vai ter que buscar os recursos junto à comunidade. Então, você já vai abrir a campanha aqui, né? Ah, sim. Tem que sair aberto, você pode mandar em dinheiro, pode mandar em mão de obra de pedreiro, auxiliar de pedreiro, mestre de obras, engenheiro. Eu ganhei até tora. O cara chegou para mim e falou assim, Mauro, eu tenho três toras lá que eu vou cortar. A serraria vai lá cortar e daí eu estou doando essas toras e eles vão serrar para vocês de graça lá para o Lar Santo Antônio. Só que você tem que levar a medida. Então, a semana que vem eu vou lá com as medidas da madeira que eu preciso. De caibro, viga, o que precisar, aí eles já vão cortar. Até tora a gente ganha, Miguel. Então, só para você perceber assim que a comunidade quer ajudar. Mas é importante que toda ajuda continua sendo bem-vinda, porque quando eu vejo você dizer, a comunidade ajuda bastante. Mas em você, o Lar Santo Antônio... Mas a necessidade é a maior. Exatamente. Quanto mais você puder fazer, mais pessoas você vai alcançar. Então, é infinito essa questão de ajuda, né? Porque senão a pessoa diz, olha, não, ele está dizendo, está tranquilo, eu não vou ajudar. Vou ajudar outra entidade. Deixar bem claro isso aí que você pode até esclarecer. Porque os recursos, eles precisam vir, né? Para você poder ir adequando e melhorando o atendimento aos idosos. É, nós temos uma situação, queremos fazer economia para o Lar Santo Antônio. O que seria a economia? Energia fotovoltaica. Vocês querem fazer uma usina? É, a gente quer ter a energia sustentável para o Lar Santo Antônio. Já estão fazendo a campanha? Essa é uma situação assim, Miguel. A gente vai fazer um empréstimo, que o Estatuto nos permite. E com o dinheiro que a gente paga todo mês de energia, a gente paga essa... Paga o empréstimo. É, paga o empréstimo. A vantagem. Isso. 24 meses. Daqui 24 meses você não tem mais para pagar. Conta de luz, de energia. É, então você vai ficar aí 25 anos, sossegado que diz que a garantia é isso, 20, 25 anos. Então, o Lar Santo Antônio a gente já está preparando para as próximas diretoria essa situação. Nós temos a situação que recebemos em excepcionalidade da Câmara de Vereadores e da Prefeitura para a gente fazer um posto artesiano. Então, a gente também vai fazer esse posto artesiano com urgência. Então, são trabalhos que a gente faz para pensar no futuro. Aquela nossa horta é para o futuro, para as pessoas que forem administrar perceberem que conseguem produzir. Além de produzir, você vai levar o idoso para fazer uma atividade, uma terapia. Então, tudo isso a gente está tentando. Então, agora a nossa situação para essa construção, que urgência, nós vamos fazer essa lavanderia, nós vamos fazer esse espaço deles. Aí, onde é essa lavanderia, nós vamos fazer o escritório. Fazendo o escritório, nós vamos desocupar um quarto, onde cabem três pessoas. Fazendo a sala da Débora, no mesmo lugar ali, nós vamos desocupar mais um quarto, cabem mais três pessoas. Ótimo. Fazendo a sala de reuniões, que também serve de refeitório para eles, nós vamos desocupar o refeitório, nós vamos fazer mais um quarto. Do lado, nós vamos construir mais dois quartos. Adequando a cozinha, nós vamos ter que fazer o ambulatório em outro lugar, porque nós vamos ter que utilizar a parte do ambulatório para a cozinha. E tem um outro espaço que a gente também vai conseguir utilizar para fazer mais um quarto. Então, até o final do ano, a gente pretende ali liberar três espaços para quarto. Dá nove pessoas. Isso. Fazer mais dois quartos e, se possível, mais esse outro que eu estou dizendo, que a gente está vendo se a gente consegue adequar essa situação. Você vai poder atender mais 15 pessoas. 15 pessoas, aproximado. Me fala uma coisa, quanto que a folha de pagamento hoje, para as pessoas que estão nos assistindo, tem uma noção das obrigações do Lar Santo Antônio. Com encargos e tudo, Miguel, chega a 54, 55 mil reais. Aí você tem as férias, que todo mês tem funcionário de férias. Aí você tem que contratar um temporário para substituir. Então, vamos dizer aí 55, 56 mil reais. E quem que está assistindo e vai assistir ainda, quiser visitar, que dias, que pode e os horários? Pode. Olha, a única restrição que a gente está fazendo, se você tiver gripado, por favor, não vá. Tá? Covid, muito menos ainda. Mas, se você tiver gripado, a gente pede assim, espera curar sua gripe e vá. Lá você vai, obrigatoriamente, você tem que usar a máscara. Obrigatoriamente, você vai passar o álcool na sua mão e o contato com eles não é próximo, é um pouco distante. Você não pode ter muito contato. Qualquer dia da semana. Miguel, a gente só pede assim, se for final de semana, avisar antes, porque daí fica... Durante o dia. É, porque eles vão dormir cedo, Miguel. Vão, sete horas. Vão dormir cedo, seis e meia, sete horas, eles estão jantando, sete e meia, já estão na cama. Então, Miguel, só final de semana, pedir assim, olha, eu vou tal horário no domingo ou no sábado. Então, aí, o que a gente faz? Algum do pessoal da administração fica lá para receber. Para receber, sabe? Você faz o quê? Um rodízio dos diretores? Não, aí a gente faz aquela situação assim, quem vai lá e tiver alguma coisa marcada, vai para receber, recebe uma folga durante a semana, você entendeu? Tem um telefone fixo para as pessoas ligarem? Qual que é o nome? 3-4-7-2-16-68, 16-68. 4-3. 4-3. E repete o teu celular para quem quiser contribuir com a diretoria, com você. Certo. O meu celular, o número dele é 9-99-79-2502. Funciona 24 horas esse celular, tá, pessoal? No ar. Fica no ar aí. Online. Às vezes, eu não atendo na hora, mas é WhatsApp, é ideal você mandar mensagem, a gente corre atrás depois para saber o que vocês precisam, tá? E é essa situação, Miguel. Estamos ali fazendo o máximo que a gente pode. Eu, meu coração hoje é minha mãe, meus parentes, minha esposa e o Lar Santo Antônio. Parabéns, Mauro. Eu sou chamado às vezes, Mauro, vamos colaborar. Eu falo, olha, gente, eu preciso do Lar Santo Antônio. Então, eu colaboro com o Lar Santo Antônio. Claro, você está com essa missão. Eu quero parabenizar você. Eu tenho certeza que as pessoas que nos assistem agora também estão fazendo a mesma coisa e admirando o seu trabalho. Está no DNA, quem conheceu o seu Ederaldo Rodrigues Zurno, como eu conheci, um homem empenhado nas questões sociais. Tudo que era para ajudar a pai ou as demais entidades, ele estava envolvido. Parabenizar você pelo seu trabalho, a sua família, a sua mãe, que também é outra associativista nas questões sociais, que te incentivou. A tua irmã, né, que é a Silvana, que colocou o seu nome. Agradecer a Silvana esse trabalho que você tem feito. E aí, abre aí para você fazer o encerramento e fazer a última colocação, os agradecimentos que você queira fazer e as solicitações que você vai confirmar. Porque nós vimos, desde o início da entrevista, falando das maneiras de contribuição, das formas de contribuição, para que as pessoas se motivem a fazer o bem. O bem, ele atinge objetivos importantes. E o Paranacentro, aqui no nosso podcast, através do Samuel, aqui na nossa técnica, o Marquinho, na nossa editoria, porque o nosso editor principal é o Marco Franciscato, filho do Franciscato, que você conhece. Meu irmão, o Franciscato, que foi funcionário da prefeitura e faz um trabalho aqui acompanhando, criando esse estúdio de podcast para que a gente possa trazer informações. Informações. O Paranacentro, hoje, circula toda quarta-feira, impresso para a região central. Digital para Maringá e região, agora. Os nossos sites estão trabalhando já com informações de Maringá e região. E vamos abrir para outras regiões, com certeza, com o tempo. Na questão digital, nós estamos aqui, agora tivemos o primeiro programa com o ex-prefeito Guarapava, o César Silvestre, que é pré-candidato ao governo do Estado. Vamos aguardar os demais pré-candidatos que vêm ao nosso podcast também. Vamos ter política, questões sociais, como você está aqui hoje, econômica, saúde, para que a informação enriqueça as pessoas e as famílias. Você trouxe hoje aqui, eu fiquei muito feliz, eu ouvi coisas maravilhosas do seu trabalho e tenho certeza que as pessoas que assistirem a nossa entrevista vão ver coisas importantes para que elas possam contribuir socialmente. O mundo só cresce se tiver investimento social, ambiental e econômico. As cidades precisam trabalhar nesse sentido. Parabéns a você e toda a diretoria. Fica aí com a sua palavra para o encerramento. É, Miguel, a gente vive num mundo louco, desesperador. Muitas vezes a gente corre atrás de dinheiro, de posições sociais. Mas quando você diz assim, eu vou fazer alguma coisa sem intenção futura, sem nada, sem pensar em nada, só pensar em ajudar, você disse nessa pesquisa, você vive mais, acredito que sim, você vive melhor, acredito que sim. Fazendo o bem. A paixão que você começa a criar dentro do seu coração por ajudar, a vontade de ajudar. Aqueles segundos que você fala, putz, podia ficar em casa assistindo televisão, vem aqui, nesse lugar fazer isso aqui. A hora que você sai de lá, você percebe que a primeira vez que você vai, você acha ruim. Mas depois que você sai daquele lugar, que você fez alguma coisa com a sua mão e olhou e falou, estou ajudando aquele ou aquele. Gente, faz tão bem. Faz tão bem que você começa a viciar com isso. Você vê um sorriso. Você vê uma pessoa que está ali precisando da sua fralda. precisando do seu carinho, precisando de um espaço para ela viver um pouco melhor, que é o lar de Santo Antônio que eu digo. Precisando de uma casa de passagem que hoje tem em Vaiporã, que senão não teria recurso nem para vir no médico, alguma coisa assim. Esse hospital que está aí. Os outros hospitais hoje. Então, a gente percebe assim, tudo que você conseguir fazer com o seu coração, é bom, faz bem, alimenta o seu espírito, alimenta a sua alma. Se lá em cima vai dizer assim, ah, por isso você tem o céu, não, não é por isso que você tem o céu. Você vai ter pelo resto da sua vida, o que você faz hoje. Mas, eu digo assim, a minha balança, ela está ainda assim. Eu tenho pouca coisa de bom. Tenho bastante coisa de ruim. Mas, se Deus me der mais uns 30 anos de vida, eu acho que não vou equilibrar, mas vou chegar lá perto. Tentando fazer o bem, porque essa ocitocina me faz bem e é ela que eu sou viciado. Tem gente que é viciado em outras coisas, mas a ocitocina é que eu sou viciado. Fazer o bem. Fazer o bem. Obrigado, Mauro Zurlo. Obrigado, irmão. Obrigado a você que nos acompanha e volte sempre aí para a gente tratar de temas importantes como esse. E vamos jogando nossas bolas, né? Vamos. Os craques de Vaiporã vão estar juntos. Eu não jogo bola, mas estou lá, estou lá. Estou no craque. Muito bem. Obrigado. Obrigado.